Então Neymar, foi como essa corrida? Sim, gostei muito. Meu amigo ganhou, estou feliz. O Red Bull também está no pódio, então fiquei muito contente. E Lewis a ganhar, vocês estão felizes? Eu gosto da Fórmula 1, gosto da carrera, veni com meus amigos e minha família, e bom, acompanhar um amigo também, e espero que possa ganhar. Quem vai ganhar? Tricky Lewis. Três minutos estão, nyt. Ai, Betruda, ganhei. Ai, Betruda! Ai, Betruda, ganhei.